O que é o plano operacional? Bem aqui, é a formalização dos objetivos e processos que a empresa deve seguir. Então, dois pontos. Primeiro, plano operacional é o plano das operações, é o plano dos processos. Então, quando eu defino os processos, quando eu defino as operações, eu preciso definir os responsáveis. Então, isso daqui é quando minha empresa vai crescendo, ou então minha empresa tem, minha família ajuda. Então, quando a família ajuda, você precisa organizar as funções, organizar as operações, para que cada pessoa fique responsável por cada operação. E dessa forma, é mais fácil de gerir, mais fácil de administrar as situações. Então, e pode ser também o plano operacional, ele é decorrência do planejamento estratégico. Por quê? Porque é no plano operacional que eu vou desenvolver as operações para chegar no objetivo. Tá? Então, aqui primeiro, os passos aqui. Vamos aqui para o que considerar, tá? O que eu considero dentro do plano operacional? Primeiro, os recursos humanos. Os recursos humanos são as pessoas. Então, eu preciso considerar as pessoas dentro do plano operacional. Eu preciso saber se as pessoas que eu possuo dentro do meu plantel, elas estão qualificadas para desenvolver as funções, as operações no qual... Desculpa, tá? As operações no qual precisam ser executadas. Tá? Então, eu tenho 10 pessoas. Então, vamos aqui desenvolver as atividades. Eu preciso acompanhar essas pessoas e as suas atividades e os seus resultados, sua produtividade. Outro ponto é a estrutura física. Eu preciso analisar a minha estrutura física, a minha capacidade de fabril, para saber se esse plano operacional vai ser executado. Então, por exemplo, o planejamento estratégico é produzir 10 mil peças por mês. Legal. Perfeito. Tu tem estrutura física para isso? Tu tem estoque para armazenar isso? Ou tu vai fazer just time? Tipo, faz e sob demanda. Fazer somente o necessário. Ou você vai estocar? Se você for estocar, você tem local? Você tem espaço? Pode ser produzido 10 mil? Você tem maquinário para isso? Você tem pessoas para isso? Você tem equipe para isso? Tá? E o último ponto aqui é a hierarquia operacional. Você sabe o que é hierarquia, né? E caso você não saiba, é o seguinte, a hierarquia é um plano, tá? Onde existe um superior, existe pessoas abaixo dessas pessoas. É um fluxo. Então, por exemplo, uma hierarquia de uma organização. Então, bem no topo da hierarquia tem a diretoria, que são os proprietários normalmente, né? Diretoria. Depois da diretoria vem o que? Vem os gestores. Ou seja, gestor de RH, gestor de financeiro, gestor de produção, gestor de contabilidade. Estão aqui os gestores. Estão abaixo dos diretores. Quem está abaixo dos gerentes de setores? Estão os supervisores, estão os coordenadores, estão os analistas. Depois os analistas, são os assistentes. Os assistentes são os estagiários. Então, para que serve a hierarquia? A hierarquia precisa ser respeitada. Se a pessoa está como gestor de RH, ela possui uma hierarquia dentro daquela empresa. Ela possui um poder, uma posição dentro daquela empresa. Então, nunca que o aprendiz, ele pode pular a hierarquia e querer ir direto para o gestor. Direto para o gerente. Porque tem pessoas abaixo do gerente que vão resolver o que esse aprendiz precisa. Porque, de acordo com as suas funções, o aprendiz não precisa ir até o gerente. Ele tem um analista, ele tem o supervisor, ele tem um líder. Depende muito da hierarquia organizacional. Só para a gente pegar aqui um gancho sobre isso. Se você trabalha em uma organização, ou você está começando um negócio e não tem uma hierarquia, cria. Cria a hierarquia. Porque a hierarquia, ela mostra para as pessoas o seu devido lugar. Elas mostram para as pessoas que existem uma hierarquia, que as pessoas têm uma posição, que elas merecem ser respeitadas. E aquilo deve ser seguido. Isso deve ser uma cultura muito forte dentro da organização. A cultura da hierarquia. Porque é isso que vai gerar o respeito, que vai gerar a produtividade, que vai gerar a satisfação. Tá bom? E outro ponto aqui. Como fazer o plano operacional. Então, primeiro, coloque no papel os objetivos organizacionais. Para ter um plano operacional, você precisa do objetivo. Tá? Outro ponto. É estabelecer um orçamento. Então, quando você tem um objetivo, você tem uma meta... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Você tem uma meta, um objetivo, um plano. Você precisa ter um orçamento, porque você vai gastar alguma coisa naquele caminho. Então, você precisa ter um orçamento. Você precisa saber, não. A gente vai ter um plano de operação para produzir 10 mil... Continuando naquele exemplo, 10 mil novas peças, tá? Para produzir 10 mil novas peças, vocês vão precisar seguir o horário normal, porque dentro do horário normal já tem as peças solicitadas de venda para os clientes, né? De estoque, de distribuição. Vocês vão precisar ficar fazendo hora extra. Vocês vão fazer dentro do horário de vocês. Vocês vão precisar de... Que contrate pessoas temporárias. Enfim, tudo tem que ser analisado para entrar dentro do orçamento, do que vai ser gasto. Como a gente aprendeu no planejamento financeiro, tudo é controlado. Tudo precisa ser controlado. Então, você não pode criar um objetivo e... Vamos ver quanto é que gasta. Depois a gente vê isso. Não, controle. Controle. Definição de... De metas. Definição do que pode ser gasto e do que não pode ser gasto. Outro ponto, monte o cronograma. Cronograma de realização. É como se fosse um... 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 Um 5W2H. É um cronograma. Tá? O cronograma tem um início. Vamos... Início das operações para produzir 10 mil peças por mês. Existe o cronograma. Por exemplo, vamos produzir 10 mil peças por mês. Tá? Então, pode... Então, toda semana a gente vai produzir 2.500... Tentar bater a meta de 2.500 por semana. Que no final do mês dá os 10 mil. Tá? E nisso vai criando o cronograma. Outro ponto é definir as tarefas a serem executadas. Eu defino as tarefas. As tarefas que precisam ser feitas. Depois disso eu determino as pessoas que vão ser responsáveis por essas tarefas. Para que eu possa fiscalizar. Para que eu possa acompanhar. E por último, como sempre. Como você já percebeu. Como sempre no final tem a monitoração. Executa. E monitora. Sempre. Ah, professor. Criei um plano de ação. Perfeito. Implanta. E acompanha. Monitora. Para saber se está indo do caminho do cronograma que você fez. No caminho que você fez. Se as pessoas estão fazendo certo. Se o resultado está sendo esperado. Ah, professor. Não está. Analisa. Refaz. Não tem problema. Importante é alcançar o objetivo principal. Tá bom? Então, essa aula de planejamento operacional. Tá bom? Mais uma vez. Só recapitulando. Vou ser um pouco chato. Mas. Deixa lá seu comentário. Sua avaliação sobre o curso. É importante para mim. Sempre que eu não tenho um curso novo. Um curso que nessa plataforma. Eu fico sempre acompanhando. Para ver os comentários. Para ver a classificação dos alunos. Para me saber como isso pode ser melhorado. Tá bom? Então, eu conto com você. É bem rapidinho. Você já volta aqui para as aulas. Tá bom? Um abraço. Ah, só mais uma coisa. Tá? Assim. Eu estou gravando essa aula agora. É exatamente 1h54 da manhã. De um domingo. Tá? Então, assim. Eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Sabe? Eu me tornei professor. Não é porque eu quero... Não. É porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero pegar todo o conhecimento que eu aprendi. E repassar. Para que eu possa ver as pessoas adquirindo conhecimento. E sendo transformadas. E crescendo. Alcançando os objetivos de vida. Tá bom? Então, não pega esse conhecimento que você está adquirindo aqui. Para. Não. Ó. Com o que você está estudando aqui. Você pode trabalhar em uma organização. Você pode abrir o seu próprio negócio. Já ter uma estrutura. E você pode vender isso daqui. Esse curso aqui. Você pode vender ele. Ó, pessoal. Estou gastando serviço aqui de plano de negócio. Eu crio o plano de negócio para você. Está querendo começar um negócio. Começou um negócio, mas não sabe como gerir. Como administrar. Eu posso realinhar os seus processos. Realiar a sua estrutura organizacional. Tá? Ver esse conhecimento como. Motor, propulsor para você. Buscar mais. Faz mais. Não fica só esperando. Ah. Deixa eu fiz um monte de curso aqui. Deixa eu ver se alguém me contrata. Não. Pega o teu conhecimento. E vai tentar transformar isso em renda. Em vender. Em quem sabe se tornar um professor. Vender serviços para as empresas. Prestar serviços. Virar um consultor empresarial. Ver as possibilidades. Cria um plano. Cria um plano. Analisa o mercado. Analisa a síntese. Não. Com esse conhecimento, o que é que eu posso fazer com ele? Tá? Você vai vendo o que é que pode acontecer. que mudou-se na sua vida. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Você tenha adquirido bastante conhecimento. Se transformado de alguma forma. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto